Estamos rezando a novena Nossa Senhora das Lágrimas e você pode deixar as suas intenções aqui com a gente. Iniciemos a Coroa das Lágrimas. Em nós aos vossos pés, ó Dulcíssimo Jesus Crucificado, para vos oferecer as lágrimas daquela que com tanto amor vos acompanhou no caminho doloroso do Calvário. Fazei, ó bom Mestre, que nós saibamos aproveitar a lição que elas nos dão para que, realizando a vossa Santíssima Vontade na Terra, possamos um dia nos céus vos louvar por toda a eternidade. Amém. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na Terra e que mais vos ama nos céus. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na Terra e que mais vos ama nos céus. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama nos céus. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama nos céus. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama nos céus. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama nos céus. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama nos céus. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Rezemos três vezes. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama nos céus. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama nos céus. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama nos céus. Virgem Santíssima e Mãe das Dores, nós vos pedimos que junteis os vossos pedidos aos nossos, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos, em nome das vossas lágrimas de Mãe, ouça as nossas preces e nos conceda, com as graças que desejamos, a coroa da vida eterna. Amém. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que o ameaça. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Amém. Iniciemos a novena, a Nossa Senhora das Lágrimas, com a oração preparatória para todos os dias. Ó Maria Imaculada, Mãe e Consoladora Nossa, refugio-me em vosso amabilíssimo coração, com toda a confiança de que sou capaz. Entrego-me a vós, que sois o objeto mais querido de meu amor e veneração. Sede, pois, meu refúgio, minha fortaleza, minha consolação, ó Maria Consoladora. Por piedade, na hora de minha morte, recebei os últimos suspiros de meu coração e obtende-me um lugar na mansão celestial, onde todos os corações unidos adorarão eternamente o vosso coração. Ó Maria, Eterna Mãe Nossa, Consoladora dos aflitos, rogai por nós que recorremos a vós. Apresente o seu pedido. Façamos o terceiro dia da novena. Virgem bendita, Mãe de Deus, desde o céu onde estás sentada como rainha, volvei benigna vosso olhar até este miserável pecador, servo vosso, que ainda cheio de indignidade vos bendiz e exalta, desde o íntimo de seu coração, como a mais pura, a mais bela e a mais santa de todas as criaturas, em reparação das ofensas que vos fazem as línguas ímpias e blasfêmas. Bendigo o vosso nome, bendigo vossas sublimes prerrogativas de verdadeira Mãe de Deus, sempre virgem, concebida sem mancha de pecado, de corredentora do gênero humano. Bendigo ao Eterno Pai, que vos escolheu de um modo particular por filha. Bendigo ao Verbo Encarnado, que vestindo-se da humana natureza em vosso puríssimo seio, vos fez Mãe. Bendigo ao Espírito Divino, que vos quis por sua esposa. Bendigo e exalto a Augusta Trindade, que vos escolheu e amou com tanta predileção, que vos exaltou sobre todas as criaturas a mais sublime Alteza. Ó Virgem Santa e Misericordiosa, alcançai o arrependimento aos que vos ofendem e dignai-vos a aceitar este pequeno obsequio de vosso servo. Obtende-me de vosso divino Filho o perdão de meus próprios pecados. Assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora das Lágrimas, rogai por nós. Ó Maria, Virgem, Poderosa e Mãe de Misericórdia, Rainha do Céu e Refúgio dos Pecadores, consagramos-nos a vosso Imaculado com oração. Consagramos-vos, nosso ser e toda a nossa vida, tudo o que temos, o que amamos e o que somos. Sejam vossos os nossos corpos, nossos corações, nossas almas, nossos lares, nossas famílias, nossa pátria. Queremos que tudo o que há em nós, a vós pertença e participe de vossas maternais bênçãos. E para que essa consagração seja verdadeiramente eficaz e duradoura, renovamos hoje, a vossos pés, ó Maria, as promessas do batismo e da primeira comunhão. Obrigamos-nos a professar sempre, com valor, as verdades da fé, a viver como verdadeiros católicos, inteiramente submissos às disposições do Papa e dos Bispos unidos a Ele. Obrigamos-nos a observar os mandamentos da lei de Deus e da Igreja e a santificação das festas. Obrigamos-nos a introduzir em nossa vida, quanto nos seja possível, as práticas consoladoras da religião cristã e, sobretudo, a Santa Comunhão. Prometemos-vos, finalmente, ó Gloriosa Mãe de Deus Eterna, Mãe dos Homens, consagrar todo o nosso coração ao serviço de vosso culto bendito, para pedir e assegurá-lo, mediante o reinado de vosso Imaculado Coração e o reinado do Coração Sagrado de vosso Filho, em nossas almas e nas de todas as pessoas, em nossa querida pátria e em todo o mundo, assim na terra como no céu. Amém. Coração Imaculado e doloroso, de Maria, tem de piedade de nós. Nossa Senhora das Lágrimas, rogai por nós.